Como é a cena mais cheirosa que viria do macaco? É! Cantoria com... Não diga isso não. Mãe é cantoria com carroça de pio. Canta, filho do Aé. Vai, arroquinha. Ele que é o confeito, chaché de banana mastigado. Homem mais espaçoso, igual a camisinha, não. Oh. Carroça de pio. Jói. O mote é ação da aritmética no nível atmosférico. Isso aí, ele é fera, né? Isso aí, tá lá, já linda. Agora, vai, carroça. Como é a ação atmosférica? Eu vou entrar agora no momento, dizendo umas alegrias. Vou entrar na tramafera, entre o mundo e o problema. Que hoje eu trouxe os esquemas, e subindo lá em cima. E dizendo, pô, menino, que está na agonia. Que hoje subiu o dia, e outros problemas. É! Eu só vai morrer sem fogo e não fica essa rima. Eu tô tão bem que merece essa idade. Eu tô tão bem que merece essa idade. Eu tô tão bem que merece essa idade. Eu tô tão bem, ele é na unha. Ah, não.